Um valendo! Bateu o cox dela. Parou, calma. Nossa, foi mal. Larissa, quer sair daí? Vem, sai daí, Larissa. Vamos falar pra você machucar, gente? Vem, Larissa. Calma, tá doendo, não é assim. Eu tô querendo te ajudar, então levanta ele sozinho. É mais forte mais perto. Tá aqui, cara. Obrigado.